Bom, gente, como vocês viram, a minha vida tá de cabeça pra baixo. Desde que o Zanella chegou, é só briga, ciúmes, intriga, fofoca, eu não aguento mais. A Vivi e a Vitória nem se falem, são duas insuportáveis, elas atrapalham tudo. E tem outra, eu e o Cassiano decidimos dar um tempo. Depois de tudo que aconteceu, eu tô muito confusa, eu preciso de um tempo pra eu pensar. Os Zanella e ele tão me deixando maluco. O que que tá rolando? Nada. Não, calma, não, eu quero saber o que que tá acontecendo. Não tá acontecendo nada. Ô, cara, deixa eu ver. Você vai defender ele agora também? Não vai defender, ó, o jeito, você tá levantando um tom com ela aqui dentro. Então sai, sem briga, mano. Chega, por favor, chega! Você tá entendendo tudo que tá acontecendo entre eu e ele ultimamente? Entendeu o tom. Você tá entendendo que isso gera brigas? Inclusive, a gente deu um tempo por conta disso. Tá, Nicole, você tem que tomar coragem pra falar com a Emanuele. Provavelmente ela já viu a foto. Vai ficar muito mal. É, licença, Emanuele. Emanuele? E você tá dando um tempo com o Cassiano. É bem diferente. Olha, esse ursinho ali me deu. Ai, que fofinha. Ele pegou na máquina de ursinho pra mim. Tá vendo? Deve me dar. Não. Só uma dúvida, você não viu nada, né? Que eu te mandei mais. Não. Cara, eu vou falar bem real. Tipo assim, olha tudo que aconteceu na minha vida. Deixa que a gente foi nessa festa dos anel. Como assim? Você quer dizer que a culpa é a festa dos anel? Eu tô falando desde que eu fui. Parece que a minha vida virou de ponta cabeça. É, e eu tenho uma parcela de culpa nisso. Juro, tipo, é o Cassiano tá ali em cima das gêmeas. Aí a gente dá um tempo, a gente briga. Você briga com o Alô. Todo mundo briga com todo mundo. É, mano. Tá bem complicado. Eu tive que ter um minuto de paz. E eu sei que tem uma parcela de culpa nisso. Meu, Cassiano, a gente tava tão bem. A gente tinha conseguido se resolver. E agora aconteceu tudo isso. É, eu acho que a culpa é das gêmeas. Tipo assim, no fim de tudo, a culpa é delas. Mas enfim, Manu. Dá uma ideia da no que eu te mandei no Alô. Vocês deram tempo o quê? Faz uns dois dias? Foi ontem. Foi ontem. Dá rápido? Olha. Eu acho que ele fez isso pra te esquecer mais rápido. Ele deve tá mal também, igual a você. E às vezes a pessoa procura outra pra esquecer a outra. O menino me ama. Ele nem gosta de mim. Ele gosta de você, Manu. Ele te ama. O outro já tava com o outro. Ele não tá com o outro. Às vezes foi só um ângulo errado ali, entendeu? Às vezes é a prima, amiga. Eu não sei. Não fica imaginando coisa que ele tá com o outro comigo. Idiota, que imbecil. Eu não gosto mais desse ojo. Enfim, Manu, eu vou deixar você. Sai daqui. Sai do meu corpo. Eu quero ficar sozinha. De novo? Você já tá o dia inteiro sozinha. Eu não quero ficar mais. Me deixa. Idiota. Eu tenho medo. Ai, eu não sei o que eu faço. Oi, Ador. Parece que é o destino. Como assim parece que é o destino? Vergonha? Eu não tava esperando vir falar com você agora. Vem falar comigo não, mas a gente só se encontrou aqui mesmo. Mas o que tá acontecendo? A Manu tá meio mal, Ador. Sai da frente do meu quarto e me deixa ficar sozinha. Eu tô conversando com ela. O que você quer, Ador? É, pra te animar, animar vocês, né? Me animar? É, você é muito linda. Essas coisas assim, sabe? Ah, é sério? Você acha que esse é o momento perfeito pra você me animar? Sim. Falando que eu sou linda. Sim. Ador, isso não é a hora, tá? Eu não tô bem, a Manu também não. Eu tô tentando te animar. Dando em cima de mim, Ador? Não. Não. Como amigo? Desde o dia que você chegou aqui. Ah, como amigo? Ainda bem que você sabe. Como amigo, né? É, como amigo. Como você sempre diz. Mas enfim, isso não é a hora. Depois a gente conversa, tá? Ai, gente. Tchau. Eu não sei o que eu faço. A Manu realmente tá muito mal, velho. Eu sei que, tipo, um pouco a culpa é minha. Não, a culpa não é só minha, né? Também, tipo, o meu Cassiano quer ser um muito louco. Apesar que o Zanel exagerou também. Ai, eu não ouvi demais. E, tipo, se a Manu terminar com o Cassiano, tipo, eu nunca mais vou cacar, ela nunca mais vou cacar e... Não, mas é só um tempo, né? Tipo, o tempo não é término. Apesar que se o Cassiano tá com outra, realmente, os Zanel exterminaram. Às vezes ele afilandou. Ele fez isso só pra ser vingado, a Manu. Ai, não é isso. Eu juro, eu não sei por que que a Manu foi namorar. Ai, uma trampa. Oi, Zanel. Pode entrar? Entra, senta aí. Tá tudo bem. Parece que tá tudo bem, Zanel. Vai, vai. Vai, que o quê? Sei lá, aconteceu alguma coisa. É claro que aconteceu. Você sabe que a Manu terminou com o Cassiano, o Cassiano terminou com ela, sei lá, lidou com quem, por conta de você. E eu tenho culpa nisso também. Agora a Manu não sai do quarto, não comeu, tá lá. É, a Manu também não vi ela o dia inteiro. É, eu também não vi ela o dia inteiro. Já era que três horas da tarde vocês estão empurnadas num quarto. Não sei o que eu faço pra animar ela, ela, tipo... A gente recebeu uma foto do Cassiano perto de outra menina. Um. E ela já viu essa foto? Já, ela tá muito mal. Eu não sei o que eu faço pra animar ela. Caraca, o moleque ele vira, rapaz. Com o que é sua. Em mim, e da Gênesis, e do Adul, de todo mundo. Todo mundo tem culpa. Não, depois que você chegou, você fez uma bagunça, entendeu? Era só pra ir na sua festa. Aí o Adul fez uma bagunça, não sabia que ia ficar na sua casa. Tá, mas não adianta ficar chorando no leite derramado, né, filha? Como assim chorando no leite derramado? Você sabe como que eu terminou o relacionamento? Você não conhece o estado? Você já terminou o relacionamento? Eu já namorei sua irmã, não sei se você sabe. Você sabe o que é difícil. Então, ela tá passando por isso. Mas, Anel... Vamos tentar animar ela, sei lá. Como? Pega uns bagulhete aí, de cozinha... Bagulhete? É gíria que eu falo. É tipo, coisa. Entendi. Pra animar ela. Pra animar ela? É, ué. O que ela gosta? E se ela quiser olhar pra sua cara ainda, né? Não sei lá. Não, porque ela tem certeza. Ela é tipo assim, bem romântica. Coloca as flores, coloca as coisas. É. Então, o que a gente tá pensando em que você tá... Tá, você me ajudou a fazer isso? Me ajudou até ajuda, né? Mas, ó. Peraí. Viu? Como é que é melhor a sua vida? É. Aí, tá sorrindo. Então, tá sorrindo. E... Tá, fechou. Bora. Ajuda aí, Manoel. Mãe, preciso de alguma coisa que agrade a Manoelha. Tipo, um chocolate. É... Alguma coisa, sabe? De doce. Chocolate? É, um fino que ela gosta. Como é que é o nome daquele pote marrom? Pote marrom? Nutella. Aqui, ó. Eu achei ótimo. Ela ama esse chocolate. Galera, achei um chocolate pra dar mano. Ai, você tá com a flor. Mas, enfim. Ô, dá um pra mim. Não, é pra ela, né? Gente, sério isso, cara? Eu tô aqui. Mas, sério, ó. Deixando bem claro que eu não tô concordando. É, não tô. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse mal, ela não estaria fazendo isso, tá? Mas eu e os meninos também estariam fazendo expulsões. Ah, não sei. E outra, vocês têm que entender que você tem uma parcela de culpa nisso, tá? Eu? Você... Não, peraí. Você. Principalmente você. Tá, Vivian? Eu nem tenho culpa. Nada disso, eu tô aqui. Ué. Ai, GK, quebra essa por mim. Ah, eu vou ajudar, que elas tão de geração aí, né? Tá, mas enfim, Zanella, você já sabe o que fazer, né? Todo mundo chega lá e fala... Uhul, Emmanuel, infeliz. Ele tá bem apaixonado. Não, Adur. Não é, namoro. É só a gente quer animar a Manu, porque ela tá mal. Eu vou animar ela, cara. Entendeu? Então, então, bora. Bora, galera. Bora, galera. Bora, galera. Ai, primeiro deixa ele entrar, né? Um, dois, três e... Surpresa! Surpresa! Anuncio é o ex. Aê! Surpresa! Felicidade! Uhul! Top, 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 top. Chocorate. Chocorate. Manoel, eu juntei todo mundo, comprei flores, chocolates, só pra animar você, entendeu? É, até a gente tá aqui, né? Contra a vontade de vocês? Eu sei. E o Zanella te deu flores. Ai, que romântico, né? O Zanella te deu flores. É, o Zanella. É, o Zanella. Olha, ela ficou feliz. Ah, ela deu um sorrisinho. Ela deu um sorrisinho. Tá melhor? Obrigada. Menos pra vocês. Menos pra vocês. Pô, Emanuel, foi muito difícil trazer essa menina aqui. Tá. Ai, amiga, tá tomando. É, então, eu podia trocar um. Deve ter uma nuca. Pode? Pode. Pode. Vamos lá jogar FIFA vocês dois. Bora. Vai, vai. Ana, Ana, gente, entende, hein? Olha o que entende, é um garanhão. Daquele jeito que a gente falou lá em cima. Aham, tá bom. Deixa, né? Lembra? Eu não falo nada do Zanella, não tá boa, cara. Você também, Nicole. Quê? Mas eu sou a irmã dela. A gente é gêmeos. É a minha pessoa. Ai, Adorno, começa. Sai na minha frente. Tá, eu vou deixar vocês dois a sós. Só por hoje, tá? Só por agora. Ah, Nicole. Posso te falar a real? Não pode. Eu fiquei muito feliz com o presente. Me animou um pouco. Sério? É porque eu não esperava isso de você. E... Por quê? Porque não, olha, tudo que tá acontecendo. Você acha que eu vou esperar que você vai me dar flor e chocolate? Sim. Vai, senta aí. Peraí, peraí, peraí. Vai deixar eu sentar perto de você, sem brigar, gritar, xingar ou... Se você quiser, você pode ficar aí. Vai sentar ou não vai? Sentando. É só porque, tipo... É que, sei lá, você me defendeu na briga. Uhum. Me e do Cacá. Então isso, sei lá, você demonstrou que se importa comigo, sabe? Mas é que, cara, você tem que entender. Eu sempre vou te defender. Independente do que aconteça, do que aconteceu, tudo. E você acertou. Eu adoro ferreiro hoje. Eu também. Mas... Tá. Por que você pediu pra gente ficar aqui pra todo mundo sair? O que você queria falar? Só pra te falar que você não merece ficar sofrendo com o moleque. Eu não sofro por conta dele. A gente tava discutindo por conta de você. Não sei se você se lembra. Ah, agora eu sou assunto de tudo. Você imagina a situação que ele tá, cara. É, ele que se lasca, tá bom? Para de falar assim dele. Ah, eu falo, tá? E outra. Eu nunca vou deixar ver alguém levantando o tom de voz com você. A não ser seus pais, claro. Mas... Mas obrigada pelo chocolate, pelo flor, por tudo. De nada. Sei lá, o que vai acontecer a partir de hoje. Entre eu e Cacau. É. Com a minha vida. Como é que é o pedido? Zanella, não. Não. É... Melhor não, mas... Desculpa por isso. Eu peço desculpa. É que, assim... Eu tô fazendo merda. É... Nossa. Tá, é o seguinte. Eu gosto de outra pessoa. Eu... É... Você gosta da Bruna, eu gosto do Cassiano, né? Nada a ver o que a gente tá fazendo. É. Mas, enfim, as flores e os chocolates foi por conta de... Né? A gente ainda é amigo, querendo ou não. Amigo. Tá bom? Tá bom. Você cuida. Obrigada. Tá bom? Acho melhor você ir embora. Vamos deixar o que aconteceu aqui entre eu e você, tá bom? Muito. Eu não conheço isso, tá bom. Mas, obrigada. Já. Eu sabia. Sai daqui. Você ainda gosta de mim. Ai, o que foi isso? Meu Deus, eu quase bejei ele. Ai, eu tenho certeza que tudo isso tá acontecendo porque eu vi a foto do Cassiano com a menina. Eu não posso querer me vingar do Cassiano e querer ser igual a ele. Ai, eu posso querer me vingar do Cassiano. Nada a ver. Conversa a Cypicia do Cassiano.